...aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.162, barra 2017, primeiro turno, que dispõe sobre a desafiação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo ao município de Maniú Mirim. Então, na ausência do relator Gustavo Santana, declaro como relator o deputado Celinho do Sintrocel. Pergunta ao deputado se está pronto para emitir seu parecer. Sim, presidente. Pois não. Com a palavra, o deputado Celinho do Sintrocel. O deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 4.162, 2017, de autoria do deputado Roberto Andrade, que dispõe sobre a desafiação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo institucionais para que esse óculos se manifeste sobre a oportunidade e a conveniência da matéria. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam e permanecem como se encontrem, aprovado. O projeto de lei 4.191, barra 2017, dispõe sobre a desafiação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo ao município do Corrego Fundo. Com a relatoria do deputado Gustavo Santana, vamos distribuir para o deputado Celinho do Sintrocel. Pronto para emitir o parecer, relator? Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Celinho. Projeto de lei 4.191, 2017. Em seu artigo 1º do projeto de lei 4.191, desafeta o trecho da rodovia da LMG 830, compreendido entre o quilômetro 0 e o quilômetro 4, com a extensão de 4 quilômetros. No artigo 2º, a proposição autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao referido trecho ao município de Corrego Fundo, a fim de integrar o perímetro urbano do município para nela ser instalada via urbana. Por fim, determina em seu artigo 3º que a área do objeto da doação reverterá do patrimônio do Estado, se findo o prazo de cinco anos contado da publicação da lei autorizativa. Não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Observamos ainda que a proposição em análise é autorizativa, deixando discricionado do Poder Executivo efetivar tal doação. Se concretiza os trechos passando para a jurisdição municipal. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.191, 2017, no primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, aparecer. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem? Aprovado. Projeto de lei 4.352, 2017, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Carmo, do Cajuru, o trecho que especifica. Sob relatoria do deputado Agostinho Patrus, o deputado está pronto para emitir seu aparecer? Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Agostinho Patrus. De autoria do deputado Leonidio Bolsas, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Carmo, do Cajuru. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade a proposição na forma do Substitutivo 1, que apresentou. Vem agora esta matéria para receber o relatório. No que concerne ao exame reservado a esta comissão, cabe-nos expressar o entendimento de que a pretendida alienação configura-se medida oportuna, visto que favorece a autonomia do município e traz benefícios para os munícipes de Carmo do Cajuru. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.353, barra 2017, no primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, senhor presidente. Muito bem. Discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer. Os deputados concordam? Permanece como se encontram, hein? Aprovado. Ainda, o projeto de lei 4.520, barra 2017, que dispõe sobre a desabitação dos trechos da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Andrelândia. De autoria do deputado Gilson Melo, questiono ao relator Celinho. Deputado Celinho, se está pronto para permitir se oferecer? Sim, presidente. Com a palavra, deputado Celinho. O deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 4.520, de autoria do deputado Gilson Melo, que dispõe sobre a desabitação dos trechos da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Andrelândia, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada à indiligência à Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Institucionais para que informe a esta Casa se há algum óbvio à transferência do domínio pleiteado à Prefeitura Municipal de Andrelândia para que se manifeste sobre a doação pretendida. Este é o requerimento, presidente. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem aprovado. E passa a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 4.490, barra 2017, turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Rádio Difusão Bela Vistense, com sede no município de São Sebastião da Bela Vista, comparecer pela aprovação. Em discussão, parecer. Em discussão, projeto. Os deputados concordam, não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto de lei. Como vota o deputado Celinho? Sim, presidente. Como vota o deputado Agostinho? Tem que ser o Anselmo. Como vota o deputado Anselmo José Domingos? Sim, senhor presidente. Eu também... O deputado Fábio Cheren vota sim, aprovado. Não, vamos tirar. Projeto de lei 4.822, barra 2017, de autoria do deputado Roberto Andrade, é retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. E ainda, o requerimento 9783, barra 2017, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Transportes do Estado, Secretaria de Transportes e Obras Públicas, CETOP, e ao DRMG, pedido de providência para a recuperação e manutenção da rodovia MG 457, ligação entre os municípios de Santa Rita do Jacutinga e Bom Jardim de Minas, e ligação com a LMG 815, até o município de Passa 20. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram em aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposição da comissão. A mesa aponta o recebimento do requerimento do deputado Celinho, do Sintro Cel, que subscreve para que, na forma regimental, seja realizada visita técnica das comissões às obras da LMG 760, e para que seja acompanhado o andamento das obras. Recebe ainda requerimento do deputado Sargento Rodrigues para que, nos termos do regimento interno, pedido de providências para que sejam atendidas de imediato as reivindicações dos servidores públicos representados pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos de Transporte e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, Sintope, em relação à instituição do plano de carreira, à concessão de reajuste salarial, à criação de gratificação semelhante à prevista em acordo assinado com representantes da CEPLAG, e à atualização do valor pago a título de auxílio alimentação. Com a palavra, o deputado Celinho do Sintro Cel. Presidente, eu gostaria aqui de saudar a todos os servidores do Estado, lotados na CETOP, no DR, dizer para todos, presentes, da nossa solidariedade, a luta de vocês, que é justa e necessária, porque todos vocês são grandes profissionais que nós do Estado temos, que nos orgulhamos muito dentro do empreendimento que vocês fazem, da necessidade do crescimento, do desenvolvimento do nosso Estado. Mas, em solidariedade a todo o processo de greve, de toda luta que vocês estão com ele há dias já, eu quero aqui, mais uma vez, manifestar o governo do Estado, a Secretaria de Governo, na pessoa do Adair Cunha, que reabra a negociação o mais rápido possível com todos vocês, para que vocês possam ter o direito de vocês reconhecidos, porque os trabalhadores da CETOP, os trabalhadores do DR não podem ficar diferenciados ou discriminados em relação a outros setores, como é o da segurança pública, como é o da questão da educação. Vocês são imprescindíveis para o nosso Estado. E o papel que vocês destacam junto ao DR é um papel muito, mas muito importante para Minas Gerais. E nós sabemos disso, porque é vocês que cuidam de todas as nossas rodovias, é vocês que fazem o desenvolvimento, o empreendimento do nosso Estado. E eu quero aqui, mais uma vez, fazer o apelo ao governador, para que reabra a negociação, manifeste ao sindicato o diálogo para que a gente possa, junto, apoiar a conquista que vocês tanto desejam. E eu, enquanto deputado, já apresentei proposta nessa Casa para que vocês possam ter aqui um piso salarial de ingresso, justo e necessário, como também, já pleiteei e volto a novamente reivindicar, que possa ser renegociado o plano de carreira de vocês. Vocês precisam ter, ser mais valorizados. E aqui eu deixo o apelo como presidente da Comissão de Trabalho, da Previdência da Assembleia Legislativa e como parlamentar e como sindicalista que conta com o nosso mandato. E eu tenho certeza que nós estaremos trabalhando para que essa situação de vocês possa ser devidamente reconhecida. Essa é a minha saudação, presidente, a todos os servidores do CETOP aqui e do DR presente nessa comissão. Muito bem falado. Merecido as palavras. Chega aí na mesa o requerimento da comissão, requerimento à comissão 11.113, 2017, do deputado Gustavo Santana, que requer que, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao diretor de operações da Oi Móvel, em Teófilo Otônia, pedido de informação sobre o mau funcionamento e a baixa qualidade do serviço de telefonia prestados ao município. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas no dia de hoje, 19 de 12 de 2017, às 17h30, com a finalidade de apreciar os projetos de lei de número 286, barra 2015, 665, barra 2015, 4838, barra 2015. Determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos, agradecendo aos senhores deputados presentes, em especial, a presença do líder do bloco Compromissos Comínio.